Música Olá, o repórter NBR está de volta. As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 1,2% em junho em comparação ao mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A receita do setor avançou quase 1%. E o IBGE revisou também os dados do varejo de maio. Não houve queda, como anunciado pelo Instituto anteriormente, mas sim um avanço de 0,2%. Com este resultado, o setor acumula três meses seguidos de alta. E o volume das exportações brasileiras cresceu 12,5% em julho. As informações são da Fundação Getúlio Vargas. A balança comercial brasileira tem apresentado resultados positivos ao longo deste ano. Dados divulgados pelo governo federal nesta semana mostram que só em agosto o saldo positivo está em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Pelos números da FGV, as exportações de commodities, que são os produtos básicos com preços em dólar, teve expansão de quase 20% em junho. Os destaques ficaram com a indústria extrativa com crescimento de aproximadamente 50% e o setor agropecuário com 26%. Garantir que mais pessoas tenham acesso a espetáculos, exposições e livros, além de incentivar a produção cultural brasileira. São os objetivos do Vale Cultura. O Vale Cultura é um cartão magnético carregado mensalmente com 50 reais e o crédito é acumulativo. Com ele, a pessoa pode adquirir o bem cultural que desejar. Desde CDs, DVDs, ingressos para museus, até livros, revistas e jornais. O Vale Cultura é aceito em uma rede de cerca de 40 mil empresas em todos os estados do país, inclusive lojas virtuais. O objetivo é que trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos tenham mais condições de ter acesso a esses itens. Mas todos os que têm vínculo empregatício formal podem receber o Vale. Para que o benefício chegue até essas pessoas, é necessária a adesão das empresas. Além do incentivo fiscal, todas as empresas que ofertam Vale Cultura aos seus funcionários têm benefícios sociais e trabalhistas, independentemente do seu regime de tributação. Esta empresa de tecnologia em Brasília aderiu ao programa em 2014. Hoje, 99% dos 137 funcionários recebem o benefício, incluindo os estagiários. Para a coordenadora de recursos humanos, o investimento tem retorno certo. O nosso retorno vai ser na cultura que eles recebem, no investimento de pesquisas que eles têm através de livros, televisão, vindo pelos filmes no cinema. Eles contribuam com inovações, tragam sugestões de melhorias, quais são as tendências do mercado e principalmente do mundo. Segundo o Ministério da Cultura, a maior faixa de consumo está no segmento de livros, jornais e revistas, com 65% dos gastos com benefício. Gastos com cinema, vem em segundo lugar com 23%. Já tem dois anos e meio que eu não compro mais ingressos, eu só utilizo o Cultura. Para Tales, que é estagiário, o Vale Cultura é uma forma de valorização do funcionário. Não só como funcionário, como mesmo estagiário, porque essa empresa é uma das poucas empresas que eu vi que o estagiário recebe o Vale Cultura. Porque não é sempre que o estagiário consegue pagar um ingresso muito caro e aí a gente usa com o Vale Cultura. Alimentos com alto valor nutricional produzidos sem agrotóxicos por agricultores familiares vão parar na mesa dos estudantes brasileiros. O Programa Nacional de Alimentação Escolar quer oferecer 50 milhões de refeições saudáveis todos os dias para os nossos alunos. Mal amanhece o dia e Dona Ana Maria já está embaixo do sol quente, com as mãos na terra. A pequena produtora, que sempre morou na roça, vive da agricultura familiar. O sítio herdado do pai em Paracambi, a 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, é hoje sua principal fonte de renda. Planta o rúcula, alface, couve e tem as plantas alternativas que são a taioba, a mostarda, a serralha e muitas outras. A disposição para cuidar de tanta planta aos 57 anos vem do consumo dos próprios alimentos. É tudo orgânico e agroecológico. No sítio da Dona Ana, o lema é menos veneno e mais respeito à natureza. Quando você planta alguma coisa para o seu consumo, você não se preocupa muito em estar produzindo grande quantidade ou uma coisa bonita. Você está preocupado em produzir uma coisa boa. E parte dos alimentos que Dona Ana cultiva, como frutas, legumes e verduras, tem um destino para lá de especial. Os pratos das crianças da rede pública de ensino. A distribuição é feita graças ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do Governo Federal, o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que pelo menos 30% da merenda nas escolas públicas seja da agricultura familiar. No Brasil, são mais de 50 milhões de refeições todos os dias pelo programa. Isso, de alguma forma, traz uma garantia de que esta produção será comercializada e incentiva que os agricultores familiares permaneçam naquilo que eles sabem fazer, que é a produção, e que também aumente a produção desses alimentos que são mais saudáveis. Uma alimentação mais nutritiva, o sabor é muito melhor e as merendeiras têm um carinho muito grande para fazer. Essa estudante, de 14 anos, aprova o cardápio da escola. Legume, verdura. Aqui na escola é bem colorido o prato da escola. Renato, de 12 anos, sabe da importância de um prato colorido. Por causa do seu crescimento e por causa da saúde. É muito bom você saber que está produzindo para a família, para os vizinhos, para os conhecidos, uma coisa que você sabe que vai vender, que não vai causar nenhum tipo de problema. E até mesmo para as crianças, não só da minha comunidade, como do Estado e outras crianças, é ótimo. E além da compra de produtos para alimentação escolar, como a gente viu na reportagem da Natália Mello, o governo federal criou outros mecanismos que incentivam a agricultura familiar. Um deles é a venda direta para a Companhia Nacional de Abastecimento, que usa esses alimentos nas cestas que são entregues para as famílias em situação de vulnerabilidade. E o prazo está aberto para que associações e grupos da agricultura familiar interessados em vender para a Conab participem. As inscrições vão até o dia 23 de agosto. Mais informações no site da companhia que aparece aqui na sua tela. E a Receita Federal liberou hoje o programa para quem está obrigado a fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, referente ao exercício de 2017. O prazo para a entrega é 29 de setembro. A previsão é que sejam entregues 5 milhões e 400 mil declarações. A multa por atraso é de 1% ao mês calendário ou fração sobre o imposto devido. Mais informações no site da Receita. E nós ficamos por aqui. Voltamos com o repórter NBR daqui a uma hora. Acompanhe nossa programação também na internet. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho